A era de ouro foi marcada pela existência de grandes xamãs e criações incríveis para o universo Jujutsu, como por exemplo até mesmo a criação do domínio simples. Os grandes nomes do mundo xamã e da antiguidade perduram até o dia de hoje. E isso faz a gente questionar se o todo poderoso Satoru Gojo, caso nascesse na era de ouro do mundo xamã, se ele conseguiria se manter no topo desse mundo, ou se ele simplesmente seria mais um naquela vastidão de grandes xamãs. E é sobre isso que eu vou responder no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez vamos falar novamente do nosso querido Satoru Gojo, o mais poderoso do mundo, o Gojão que todo mundo gosta. E se você também curte esse personagem, eu vou pedir somente para você se inscrever aqui, porque eu sempre falo sobre o Gojão nesse canal. Então caso você não queira perder mais nenhum vídeo sobre esse galã de olhos azuis, se inscreva aqui para não perder nenhum vídeo, beleza? Se inscreva aí. E bom, a primeira coisa que nós temos que saber é que o Satoru Gojo não foi o primeiro. A gente tem ciência que tiveram já vários antecessores do Satoru Gojo que tiveram os mesmos poderes que o Satoru Gojo atual tem. Até mesmo todos os poderes que o Satoru Gojo tem nesse momento já são catalogados pela sua família. Ou seja, no mínimo, alguém já chegou no estágio em que o Satoru Gojo está nesse momento. E isso é algo bem ruim, para falar a verdade, porque até o momento a gente não conhece ninguém que tinha uns poderes do Satoru Gojo que fez uma fama assim tão grande que seja lembrado até os dias de hoje. A gente tem muitos xamãs famosos, porém nenhum deles que a gente saiba possuía os mesmos poderes que o Satoru Gojo. Tem um que é o antepassado do Satoru Gojo, que é o Mitizane no Sugawara. Esse provavelmente não era alguém que possuía os mesmos poderes do Satoru Gojo, porque ele foi um dos criadores do clã Gojo. E muito provavelmente não tinha esses poderes que foi passado nessa família. Até mesmo porque ele também é um dos antepassados do Yuta Okotsu. E ele, por sinal, ficou famoso não por causa do seu poder quando vivo, mas sim quando se tornou uma maldição vingativa, se tornando uma das mais poderosas de toda a história. A gente teve outros xamãs também que ganharam fama, mas muitos deles foi por causa do seu prestígio ou por causa de algumas invenções que foram muito úteis para o mundo Jujutsu. Mas teve um que se destacou na história por causa do seu grande poder, e esse é o Sukuna. O Sukuna, de seu tempo, ele conseguiu dominar praticamente todo mundo que existia naquela época. Os xamãs até mesmo se reuniram para tentar derrotar de vez o Sukuna, e todos eles falharam. O Sukuna morreu de uma forma misteriosa. A gente ainda não sabe muito bem como que o Sukuna morreu, mas pelo que deu para entender, o Sukuna não foi derrotado. Foi alguma outra coisa que levou o Sukuna a se transformar em objetos amaldiçoados. E isso é muito importante porque a gente já teve alguém que enfrentou ao menos um dedo do Sukuna, e esse foi o Satoru Gojo. Tá certo que naquele momento o Sukuna estava bem fraco, era somente um dedo, mas deu ali para entender qual é o potencial do Sukuna. E mesmo assim o Satoru Gojo humilhou o Sukuna de um dedo, até mesmo porque era somente um dedo, e mesmo assim ele disse, afirmou para o Itadori que ele era capaz de derrotar o Sukuna em seu poder máximo. É lógico que o Satoru Gojo não sabe qual é o potencial máximo do Sukuna, mas ainda assim ele acabou enfrentando uma versão inferior desse Sukuna, então ele poderia imaginar mais ou menos qual era esse nível de poder máximo, e ele só de afirmar que conseguiria derrotar esse monstro, que lá na Era de Ouro vários xamãs se juntaram para derrotar e falharam, isso daí significa que o Satoru Gojo ao menos tem uma grande confiança na sua habilidade. E mesmo que isso não seja verdade, que o Satoru Gojo não consiga derrotar o Sukuna, ainda assim talvez ele represente ali algum perigo, e dê um certo trabalho para o Sukuna, o que já colocaria ele num patamar realmente muito elevado. Outro ponto muito importante para frisar é que o próprio Sukuna já reconheceu o poder do Satoru Gojo, quando eles se enfrentaram, a primeira coisa que o Sukuna disse, é que em todas as eras existem xamãs que vão atazaná-lo, que vão lá impedi-lo de alcançar os seus objetivos. O que significa em primeiro lugar que na sua época também existiam xamãs que eram algum empecilho para o Sukuna, que poderiam ali competir em nível de poder, por isso que o Sukuna reconheceu que em todas as eras existiam xamãs poderosos que poderiam ser problema para ele, e também reconheceu automaticamente que o Satoru Gojo é um problema para ele, e que provavelmente ele teria ao mínimo um pouco de trabalho para derrotar esse cara. E não para por aí, porque nós também temos a revelação sobre o Kenjaku. O Kenjaku, ele já tentou executar o plano dele outras duas vezes, e nessas outras duas vezes, um antepassado do Satoru Gojo foi o responsável para destruir os planos do Kenjaku. E dessa vez, o próprio Kenjaku reconheceu que o Satoru Gojo poderia acabar com os seus planos, e por isso ele teve que selar o Satoru Gojo, o que demonstra que o nível de poder do Satoru Gojo é realmente muito elevado, e os dos seus antepassados também. Porque nessas eras antigas, onde o Kenjaku tentou executar o seu plano pela primeira vez, existiam xamãs poderosos, e quem conseguiu deter o Kenjaku foi justamente alguém com os poderes do Satoru Gojo. Obviamente, muitos daqueles xamãs não gostavam do plano do Kenjaku, e mesmo assim, o único que foi responsável por abalar ali o Kenjaku foi um antepassado do Satoru Gojo. E lembrando que o Kenjaku, ao longo desse tempo inteiro, fez acordo com muitos xamãs, e muitos xamãs poderosos. Nós temos aí o Hajime, que promete bastante, e talvez ele tenha até mesmo feito acordo com o próprio Sukuna. E mesmo assim, o Satoru Gojo sozinho representa uma grande ameaça, e ele provavelmente conseguiria sozinho acabar com todo esse jogo. Por conta disso, é muito provável que mesmo o Satoru Gojo não estando ali no top 1 na Era de Ouro, ainda assim, ele seria considerado, sim, um dos mais poderosos daquele tempo. O Satoru Gojo é um xamã extremamente poderoso, mesmo na Era de Ouro. A gente tem também o relato de um dos antepassados do Megumi, que possuía a mesma técnica do Megumi, e conseguiu empatar um nível de poder com um dos antepassados do Satoru Gojo, os dois acabaram morrendo, o que prova que provavelmente existiam xamãs, sim, que foram mais poderosos que o Satoru Gojo, e que provavelmente conseguiriam, talvez, derrotar o próprio Satoru Gojo no 1x1. Mas ainda assim, mesmo que existam pessoas desse calibre na Era de Ouro, não significa que seria uma coisa fácil. O Satoru Gojo seria, ainda assim, muito problemático, daria problema pra qualquer um de enfrentar ele, e por isso ele estaria no top de qualquer Era, não importa o ano em que ele nascesse. A única coisa que a gente não tem como afirmar até esse momento, é afirmar que o Satoru Gojo é o mais poderoso da história no clã Gojo. A gente não tem como saber disso. O mínimo que a gente pode falar aqui, é que o Satoru Gojo realmente atingiu um dos maiores patamares do seu clã. Mas, como há relatos de todas as suas técnicas em livro, significa que outras pessoas também alcançaram esse mesmo nível do Satoru Gojo. Então, não tem como dizer que ele, o Satoru Gojo, é o mais poderoso da história. Não tem como afirmar isso. Só tem como afirmar que, com certeza, ele é um dos, e não o mais poderoso da história. Sendo assim, o Satoru Gojo nunca seria somente mais um no meio dos xamãs. E, bom, galera, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Espero que tenham gostado, e espero não ter magoado os fãs aqui do Gojão, que acham que ele é o mais poderoso da história. Muito provavelmente ele não é. Mas, com certeza, ele estaria lá nos tops dos mais poderosos da história. Isso a gente não tem dúvida, porque o Gojão é sinistro mesmo. E, caso você tenha gostado desse vídeo, eu vou pedir novamente pra você se inscrever. E, também, caso não tenha visto esse vídeo aqui, pô, clica aqui, porque esse daqui é um puta de um conteúdo maneiro. Clica aqui que eu sei que você vai gostar. Show? Dito tudo isso, eu vou ficando por aqui, e nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais! Tchau! Tchau!